Olá, bem-vindo. Meu nome é Daniel Luke e estou aqui para trazer as últimas novidades dos eSports. Começamos esta semana de FragNews com um apanhado daquilo que se passou este fim de semana. Vamos começar com o CSN. Já são conhecidas as equipas nacionais apuradas para o torneio Oman Vorten Game Ring Retake, isto depois de um fim de semana de qualificada fechada bem intenso. No sábado, os Rhino, enquanto equipa convidada, conseguiram vencer a caretos e rapidamente garantir o lugar de equipa fixa na competição. Sucederam-se também no sábado a qualificação dos Native to Empire, Exploit e Shizzle Peak. Já no domingo, estas equipas juntaram-se os For The Win e os GTZ Bulls, estes últimos com o novo lineup internacional, e apesar de só conseguirem o estatuto de equipa rotativo, o Golden Gaming e os Oro conseguiram marcar presença neste torneio que, na primeira fase, acontece a 22 e 23 de abril. No CSN, chegou ao fim a 13ª temporada de ESL para o League. Foram 24 equipas a competir desde dia 8, a Shoma conseguiu levar para casa cerca de 170 mil euros em lugar na Blast Premier World Final. Estas equipas chegaram à final sem perder, mas foram os heróicos que acabariam por vencer por 3-2 uma final de 7 horas. E reparem, os heróicos mostraram a ser uma equipa bem resiliente. Isto logo no primeiro mapa, viraram 11-4 no Inferno e venceram o Overtime 19-17. Foram dominares no Vertigo por 16-3, mas a equipa mostrou-se forte e eventualmente venceu o Training Mirage. Apesar da 2ª Gal teve a ver Exile ser o MVP deste jogo, vejam só como é que Cadian rematou esta série. Ah! O que será o Aup? Ah! Oh, o que? ziel é o Aup? Ah, cahal. Ah, ah, yeah. Ah! Ah! Oh my god, I knifed him! And he's gotten away with the Aup! I'm starting to get nervous! There's no way. There's no way! Cadian, you can't know this exactly like this for a trebox стрhold. You can't agree with Pro League like this! Party! No way! Exile left. 40 seconds and the bomb's on A. Take your time, son. You're about to make the play of your career. Ah! No y! Oh meu Deus, 30 segundos, agora o Axile está na rampa, ele tem 30 segundos para pensar sobre isso. Um golpe de batalha? Não consigo. Ele está pensando sobre rampa. Ele está pensando sobre o rampa. A Axile tem a informação, ele tem que pegar este peito e ele tem feito isso para o Heroic. O líder, se acalando bem sobre os seus olhos, se acalando... Não! Você é um animal! Heroic! Ainda estou sem palavras, um 1 para 4 sem Kevlar e apenas com uma P250. Incrível! Olhando agora para o League of Legends, também houve uma reviravolta aqui na Europa. E primeiro, deixem-me que vos diga que foi a primeira vez que uma final, aqui na Europa, claro, não contou com Fnatic ou G2 desde 2013. Para estarem a perder por 2-0, os Mad Lions deram a volta aos Rogue 3-2 na final da Spring Split da League, e agora a organização espanhola garantiu um lugar na MSI 2021, um dos poucos torneios marcados para acontecer em LAN este ano. Também nessa LAN na Islândia vão estar os Cloud9, de Perthes, depois de terem vencido os Liquid por 3-2 em a grande final da norte-americana LCS Spring. Também temos notícias vindas do FIFA, concretamente a apuração de sangue português para a fase final do 5º qualificador europeu de FIFA Global Series. O plus ao francês LJR Peixoto, que assinou recentemente um contato profissional, conseguiu o prazo para esta fase na plataforma Xbox sem perder qualquer partida. Para trás ficam outros jogadores portugueses que, apesar dos bons resultados, não conseguiram chegar tão longe quanto Leandro Peixoto. Um desses nomes foi o próprio irmão de Leandro, D Peixoto 7, e entre outros Tug810 e JLivre10. Português já garantiu algum dinheiro, mas acima de tudo garante um lugar na fase que terá uma price pool de cerca de 40 mil euros, que está marcada para o final de Abril. Por hoje é tudo, mas já sabes, podes saber mais sobre estas e muitas outras notícias em fragleader.pt. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.